Oi meus amores, gente, olha essa camiseta belíssima que eu tô usando, ganhei de presente da Barato Suplementos, você segue aí no Instagram, tá bom? Quero agradecer, então, a Barato Suplementos do meu amigo Gabriel, tudo de suplemento, tudo de roupa masculina e feminina, tá gente? Vai lá, segue eles e compra com ele lá na Rua Quintino Bocaiufa. Ah, quero agradecer, gente, as crianças, nossa, foi um, assim, um, assim, gente, não tem nem explicação ontem, dia das crianças, e aí eu fui lá, é, fazer uma brincadeira com eles, brinquei, Xan, de lacração lacra, né, mana? E aí, gente, eles começaram a me abraçar, me beijar, os pequenininhos falaram, eu pego o celular de painho, de manha, eu assisto você porque eu gosto de você, Xandinho. Ah, eu adoro, gente, quase eu me emociono, quero agradecer também as crianças lá do supermercado, Canto da Sereia, da Rua 51, que eu distribui bala, um beijo pra vocês, todo mundo diz que chique, gente, eu quero, então, mandar um beijo, né, para o Edmário, NV do Copa, gente, ele faz aí, é, tem um canal no YouTube de Free Fire, né, lá do Polivalente, Rosilene, Arão, Bia, e Natão Gondeberg, de São Paulo, é o Romário Araújo, Viviane e Fran, gente, e o Fran, meu amigo, um beijo, né, então, assim, quero agradecer a todo mundo, são muitos nomes, gente, se eu for colocar aqui, não vai dar tempo, porque eu tenho um babado fortíssimo, mana, aí você já fica perguntando, Xandinho, eu sei que você tá na carência, Xandinho, você é babado, eu me divirto mesmo, eu dou aquele joinha no teu canal, deixa os comentários, eu quero mandar um beijo para Jaine Silva, um beijo para todo mundo de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Fortaleza, Ceará, Maranhão, gente, Espírito Santo, para Bolívia, Itália, gente, é muita, muito obrigado pelo carinho, então, Xandinho Lacração tem um babado fortíssimo, espero que o meu celular, gente, ele fica pipocando, é porque ele já tá quebrando, você quer me ajudar, gente, me dá um celular para me gravar meus vídeos, viado, me segue no Instagram, Xandinho Lacração Oficial, aí você fala comigo, gente, lá eu falo com todo mundo, aí você fala, Xandinho, eu vou fazer uma vaquinha com os meus amigos, depois eu quero te mandar o dinheiro na tua conta, aí você vai lá que eu mando o número da minha conta lá da caixa, gente, tô muito triste, mas tô feliz também, obrigado, babado, obrigado, aleluia, eu adoro, gente, então, vamos para o babado, gente, eu vim para cá para um lugar, porque eu já fiz um boy aqui agora, já fiz um boy aqui nesse lugar, o que quer fazer, Xandinho? Ou seja, eu já fiquei aqui nesse campo da maçonaria, então vamos, Xandinho, para o babado, para não ficar comprido, mano, como que foi seu final de semana? Gente, o meu foi maravilhosamente bem, viado, ai, adoro, menina, eu não sei de onde que eu começo esse babado, porque é forte, mano, forte, menina, deixa eu te contar, vai vendo, mano, gente, é muita mensagem lá no meu Instagram, eu respondo todo mundo, tem vezes que eu respondo de madrugada, tem vezes que eu respondo de à noite, porque eu dormo cedo e acordo cedo para ir treinar, né? Então, mano, olha o campo da maçonaria, que tem cada boy, gente, cada jogador gostoso que ele ia dar, que eu adoro, né? Então vamos lá, tá preparada para o babado? Vamos lá, mano, final de semana, eu não sei o que acontece com esses boys, menina, eu não sei se eles bebem, eu não sei se traz namorados, se traz mulheres, menina, tanta mensagem no meu WhatsApp, eu não sei de onde acha, meu WhatsApp, viado, ai, oi, delícia, ai, mana, menina, milhões de mensagem no WhatsApp, e ai, ai, eles perguntam, Xande, ai, tudo bem, né, querido, e ai, o que eu faço, né, para eu ficar com você? Olha, assim, ah, oi, acho que vamos ver, né, tal, essas coisas, ai, mana, ai, meu Deus, ai, eu passei num lugar com a minha moto lacração, não, viado, e ai, eu já tinha ficado com o boy, onde eu não posso falar, da outra irmã, eu tenho namorada, meu Deus, por que me procura de homem que é casado, homem que tem namorado, e eu não tenho culpa, minha querida, se você não tá dando coro, então tá procurando quem? Eu, querida, porque eu lacro. Ai, mana, passei com a minha moto, e o amigo dele, gente, já sabia, por que esse menino foi falar, ai, eu peguei o Xandinho, menina, adorei o Xandinho, ai, mana, eu fiquei numa vergonha, quando esse menino falou na frente do amigo dele, mas o amigo dele é meu colega também, e ai, mana, eu naquela vontade, né, porque você sabe que dá aquela vontade, menina, ai, porque nós gays, gente, tem um negócio que acontece, né, pra quando vai no vucu-vucu, e ai, menina, ai eu passei, eu já tinha ficado com o boy, e um amigo dele lá, e ai, eu olhei assim pra ele, bingain, bora, ele falou, agora, mana do céu, ai ele falou bem assim, vai indo na frente de moto, me encontra bem ali, eu falei, claro, né, meu amor, assim eu fiz, viado, ai, mana, mana, ai nós foi se encontrar no lugar, mana, ai chegou lá, menina, vai vendo, o babá, ai ele, mana, ele já foi arrancando assim, a camiseta, falei, calma, bebê, não é assim, né, ai, mana, só sei que o borra começou a arrancar a roupa, ai, Xandinho, a cração, mana, ai, não resiste, sabe aquela pele de bebê, querida, branquinha, ai, mana, que eu não posso contar os detalhes, ai, eu ajoelhei, querida, comecei a cantar no microfone, e comecei a cantar, 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 E ele, ui, ai, ai, ai. Aí eu falei assim, mas por que você quer ficar comigo? Aí ele bem assim, mana. Não, nem a minha namorada, Xandinho, sabe fazer o que você faz no meu microfone. Eu falei, ai, como eu adoro. Porque aqui, querida, quando eu pego, o que que é isso? Quando eu pego o boy, querida, é pra se apaixonar, sabe por quê? O mel, quando é bom, a abelha sempre volta, querida. E eu sou dessas. Aí, mana, beleza. Aí, menina, o boy tava tanto no apetite pra pegar essa maçãzinha do Xandinho. Ai, mana. Você já pegou um boy assim, menina? Quando o boy tá naquele apetite que quer te morder, que quer te bater. Olha, gente, tem uma, viu, boy? Eu gosto daquele homem que me pega assim, me tasca na parede assim, começa a me bater. Eu adoro, menina. Eu adoro banhar na cama. Eu adoro, minha filha, porque eu sou escandaloso, entendeu? Aí, menina, ele pegou aqui na trave. Menina, e era a cara da tapa, viado. Era a cara da tapa. Falei, bate. Aí, ele bem, assim, eu não faço isso com a minha namorada. Aí, eu falei, com o Xandinho você vai realizar todos os seus desejos, querido. Menina do céu. Imagina aquela pele branquinha. Xandinho, lacração, daquele jeito, né? Peguei, mana. Peguei o boy, mana. Vai vendo. Olha, eu adoro, minha construção. Essas construções são uma delícia, mana. Fufu, fufu, olha. Posso mostrar. Aí, mana. Menina, eu peguei o boy, mana. Comecei a morder o boy todinho, mana. Aí, também, eu tava no apetite. Eu tava gulosa aquele dia, viu? Aí, mana. Eu comecei a chupar no pescoço. Comecei a morder na menina. Ficou todo chupado. Todo, mana. Todo chupado. Aí, ele bem assim. Aí, ele foi, né? Ai, agora, minha nam... Eles falam nega, né? Ai, minha nega, vai pensar o que? Eu falei. Fala que foi potó, querido. Tamo na época do potó. Vai imaginar o potózão que pegou essa gostosa, né? Aí, mana do céu. Aí, ele pegou bem assim. Olha, depois que nós terminamos, né, menina? Menina, o boy foi tão guloso com o xandinho, menina. Ai, que eu tô aqui toda dolorida. Menina, eu tô conseguindo nem sentar. Imagina aí o tamanho da cobra do menino. Aí, querida. Ai, vai vendo, mana. Aí, depois que nós terminamos tudo, o vucu-vucu lá, né? A bimbada. Ele falou bem assim. Eu te quero sempre. Falei, como assim? Passada, né? Eu dei uma como, né? Que não sabia de nada, né, mana? Porque nós, mulheres, nós temos nossos truques, né? Aí, ele bem assim. Ai, eu fico com você e com a minha namorada. Falei, ai, adoro. E quem manda ele me procurar, mana? O menino se apaixonou. Se você já deixou um homem assim apaixonado, viado, dá o seu like no canal. Compartilha. Porque eu sou dessas e não daquelas. Ai, adoro. Adoro, querida. Quer falar com o Xandinho? Vai no meu Instagram, Xandinho Oficial, querida. Xandinho Lacração Oficial, tá bom? Então, beijo. Muito obrigado. Foi isso que aconteceu, gente. Foi uma das histórias que mais marcou. Ai, meu Deus do céu. Como eu tô. Bom dia, Andar. Tchau, amor.